Fala aí, nação! Eu sou Celeste, beleza? Aqui que eu vos falo, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Bar de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Cruzeiro ter a quarta melhor campanha do segundo turno da Série B Mas tem a menos aí de 1% de chance de acesso, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, que a gente tá falando há muito tempo, né? E aí quando eu falo, poxa, não dá pra subir e tudo mais, né? Claro, tipo, não dá, não é que não dá, que é bem difícil subir, né? Sempre dá, né? Mas, é tipo, a gente jogou fora o nosso primeiro turno O Cruzeiro é o quarto! Pô, se ele tivesse feito o primeiro turno de décimo colocado, ele tava lá em sexto, quinto, sétimo Ou tem no G4, só que ele fez um primeiro turno de time pra cair Ele fez o primeiro turno de zona de baixamento, ele fez o primeiro turno de último colocado, penúltimo colocado Quando o Luxemburgo chegou, a gente era o penúltimo colocado, né? Então o Cruzeiro, ele jogou fora o seu primeiro turno Ele jogou fora a sua temporada por causa de um primeiro turno ruim, por causa de um planejamento ruim Escolha de técnicos ruins, né? E agora que ele acertou Ele demorou muito pra dar esse tiro certo, né? Então, isso fez a gente perder essa temporada Se você vê aí, tipo, né? Alguns meses, três meses Teve aí 18 jogos, o Cruzeiro perdeu o seu ano Por causa de escolhas erradas, né? Por um técnico substituto do Felipe Conceição, né? Então, errou feio, né? E agora a gente vai dando o tiro certo aí Mas, claro, se não tiver uma sequência de trabalho pro clube conseguir um acesso no ano que vem Se o Cruzeiro não subir esse ano, aí não dá Se ele chegar, o Luxemburgo sair e contratar outro, aí não dá Tem que manter o Luxemburgo, mantém o diretor de futebol Mantém a galera ali de futebol Mantém o Luxemburgo e traz alguns reforços, né? E tenta subir no ano que vem que tem mais chances E, claro, manter a base do time, né? Este homem aqui, o Fábio, tem que ficar Tem que manter, né? Claro que ele tá aí até pensando em se aposentar Mas é um cara que tá jogando muita bola, né? E que ajuda muito o Cruzeiro Tá fazendo milagres cada jogo, né? Então, ele tem que ficar E eu acho que o próprio Fábio, ele merece um fim de carreira bacana, né? E seja com acesso, seja lá na primeira divisão Bora pra cima aqui Nada é impossível O Cruzeiro, mesmo que ele não soubesse a temporada A gente tem que terminar o ano, a temporada Terminar a Série B jogando bem Fazendo bons jogos numa parte de cima da tabela Brigando ali, né? Se não dá, no fim, se você não subir, beleza Mas termina da maneira legal, né? Antes da gente continuar aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se você não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve e ativa o sininho Que você recebe as notificações de quando saem vídeos novos E fica sempre por dentro de tudo o que acontece Com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então, bora falar agora sobre o Cruzeiro ter melhorado Seu desempenho na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro Deste ano, né? Principalmente após a chegada do técnico Vanderlei do Xemburgo E não à toa, no segundo turno da competição Na divisão nacional O time Celeste, ele tem uma das melhores campanhas E isso se colocando ali entre os quatro melhores, né? Caso só o retorno fosse considerado Por exemplo, se esse aqui, o retorno, fosse o primeiro turno O Cruzeiro tava no G4, né? Uma campanha de acesso E ao todo, o Cruzeiro conquistou aí, neste período, 10 pontos Em 18 somados Foram duas vitórias e quatro empates E nesse cenário, a campanha Celeste no retorno da Série B Ela só perde pros outros três clubes Que todos eles atualmente entre os quatro primeiros, né? Que é o chamado G4, né? Que se classifica pra Série A 2022 O primeiro é o Botafogo O segundo é o Curitiba E o terceiro é o Goiás E apesar de o Coxa ser o líder da competição Com 48 pontos somados Considerando apenas o retorno Na sua campanha, ela é de vice-campeão De segundo colocado Até porque ela perdeu apenas três pontos Somando 15, por exemplo, né? Na classificação geral aí O time carioca, por exemplo Que é o Botafogo, ele é o segundo colocado Ele perdeu apenas três pontos Ele somou 15 na classificação geral Em 18, né? A equipe do Curitiba, ela somou 12, né? O Botafogo somou 15 Porque o Botafogo, ele ainda ganhou do Curitiba Ele ganhou do Curitiba lá no Conto Pereira E na classificação geral O time carioca é o terceiro colocado Hoje com 44 pontos, né? Já o Goiás, ele tem a terceira melhor campanha Do segundo turno, né? E tem uma chance aí de acesso A primeira divisão de menos De menos, não Tem uma chance de acesso A primeira divisão muito grande, né? Se não me engano, a chance deles ali São 70 e poucos por cento A chance de acesso do Goiás Ele tá beleza Tá safe, né? E nesse cenário, galera O Cruzeiro é o único que não figura No G4, né? Que tá lá nesse grupo dos quatro melhores Do segundo turno, né? E há já isso também O desempenho cruzeirense aí Desde o pontapé inicial da Série B De 2021, né? Porque, tipo, diante do Confiança Em maio deste ano A equipe é apenas a décima terceira colocada Em 31 pontos conquistados Até aqui na competição Então, poxa, o Cruzeiro Ele perdeu o primeiro turno inteiro, né? Desde o início da competição Que foi lá contra o Confiança em maio O Cruzeiro jogou fora o seu primeiro turno, né? Mesmo aí com a melhora Nessa parte do campeonato Ele tem uma chance de acesso Dessa primeira divisão bem pequena Que é inferior a 1%, né? 0,6% da chance de acesso hoje do Cruzeiro Né? Mais precisamente é isso Segundo o Departamento de Matemática da UFMG Então, hoje tá bem longe E pra melhorar aí essa taxa E quem sabe Contrariar as estatísticas atuais O Cruzeiro volta a campo No próximo domingo Dia 26 Às 16 horas da tarde Diante do CSA Pela 26ª rodada da Série B E vai tentar manter vivo O sonho do acesso A partir dela Ela será disputada no Independência E contará com a presença De torcedores cruzeirenses Que terão ali Que cumprir protocolos especiais Que a gente já fez vídeo Falando sobre isso, né? Então A gente vai meio que atualizando Vocês também Sobre o que é preciso Pra ir lá no Independência No domingo, né? E assim, galera A gente sabe que O acesso é bem complicado É bem difícil O Cruzeiro mesmo Que ele não suba Ele tem que continuar jogando bem E tem que continuar melhorando, né? Então Ele fez ali Um segundo turno bacana, né? E com esse segundo turno ele subiria Se fosse aí o primeiro turno Se a gente contar assim, né? Mas não é o primeiro turno Tá no fim do campeonato, né? Então Pra ele subir ainda dá Só que ele tem que ganhar Todos os jogos praticamente Ele tem que ganhar Todos os jogos praticamente, né? E isso não é uma coisa Que eu vou falar que é impossível Porque pra mim É o Cruzeiro tem que fazer isso Cruzeiro, tipo Não importa se ele Tá rebaixado Se ele caiu Se ele tá na serviço Se ele tá falido Se ele não tem jogador Se tá com a base Ou se ele não tem chance de acesso Ele tem que entrar em todo jogo Pra vencer, né? E isso é o mínimo Que o time tem que fazer O Cruzeiro que tá mal Alguns jogos Ele tá 12 jogos invictos Só que ele tá aí Com 8 empates Então ele vai ter que Tentar essa recuperação Por mais que não venha Ele tem que ser um time Que tem que entrar todo jogo Pra vencer Tem que entrar todo jogo Pra brigar pelos 3 pontos, né? Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se você ainda não for inscrito No canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo aqui Com os seus amigos E deixa aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau